Fala aí galera, tá? Tudo suas? Voltando aqui com o gameplay de Hearthstone, Heroes of Warcraft, e vamos continuar a nossa arena, e relembrando como está o nosso baralho, agora eu já posso dizer, né, porque entrou o segundo vídeo, então os palpites já estão encerrados. Eu não tenho aqui, é aquela custo 3 que destrói criatura com poder de 5 a mais, isso faz muita falta na arena, também não tem Bid 8, então eu não tenho remoção de bichões, eu tenho que trocar como se fosse um druida, e druida não tem patada, né, eu não tenho... o que eu tenho, pra matar bichinhos eu tô ótimo, né, principalmente quando a gente rouba o totemis pra o pau é alheio, mas de resto, isso tá meio complicando aqui nossa vida, então, vamos ver. Onde a gente chega Que as opções de tirar bichão da arena, é essa custo 3, é o mind control, é pegar um Bid 8 perdido, essas coisas. Quando não tem, geralmente costuma dar problema. Principalmente contra paladinos, que paladinos, se você tiver igualdade limpa, a nossa opção é o quê? Ter a presença na board. E aí os paladinos, geralmente, às vezes consegue limpar a tua borda, embaixo de um bichão, você olha pra ele e fala, e agora, o que que eu faço? Nada, né? Ou então no later game mesmo, a habilidade dele é superior a nossa, né, porque a gente fica curando, mas a gente fica enchendo o bichinho, a gente não ganhando, né? Tá. Aranha, aranha. Pensei fazer isso aqui, já pra trocar nisso, acho que isso aqui acelera pra caramba, mas... Talvez eu consiga tirar algum proveito isso aqui. E se ele não tiver um custo 3 na mão, seria ótimo, a gente aranha mata um barra 1 e a gente faz um 3, 4, pronto. Tipo isso. Ahn... Isso aí vai ser um problema. Isso aí vai ser um problema. Mato isso? Posso fazer uma morte meio estranha, igualar aqui essa... é... Aí usar isso aqui pra não tomar dano e matar ali. Porque se eu fizer isso, ele vai ter um... Continuar com essa board, eu vou ter isso aqui, isso aqui já vai estar com 3 de ataque. E ele vai baixar um bicho custo 4. Nossa, essa jogada ruim. Estou pensando. Vou fazer. Não tirei um grande valor ali, né? Mas... Eu acho que não seria o suficiente ter esse 3, 4 e... 1, 2 e ele ter o... 3, 2 e coisa e mais esse Yeti aí. Tá bom, pensei que ele ia deixar batido aqui, né? Taca a bomba. Ops! Tem um Atrocilva na mão dele. Se eu botar esse aqui, vai tomar Atrocilva. Mas tem que botar, né? Fazer o quê? Ficar sem jogar aqui não dá. A gente vai fazer Atrocilva e matar isso. A gente toca aranha aqui e tacabomba pra matar o Yeti. Ou... Atrocilva. Mas acho que melhor botar o tacabomba pra ter alguma coisa nessa. Além de que... A gente não revela ainda o que eu peguei dele, né? Isso aqui a gente pode congelar uma treta. Pra resolver no próximo. Tá. Acho que eu não vou fazer isso aqui não. Acho que eu vou botar... Atrocilva agora. Não tem nada pra eu curar ali pra eu ganhar alguma vantagem. Então eu vou preferir só curar dessa vez. Boto ela ali no... Sem tirar a vantagem é ruim. A essa altura do campeonato que ela morre pra qualquer coisa. Agora tem uma remoção, tem uma coisa pra congelar. A ideia é essa. A essa altura do campeonato seria ótima. A essa altura do campeonato. A essa altura do campeonato seria ótima. Tá, não veio E agora? Ele retornou Fez uma linha a criatura Bom, vamos matar o soldado Odin Deixar ela fora de visão Fora de, né Das coisas Seguiu as regras Tá Cadê aquela role nova? Ah, obrigado É... Tá Primeiro eu vou fazer aqui Torcer pra se pegar aqui e não errar Pegou A role nova Eu vou fazer essa cura aqui Só pra manter a criatura na mesa Comprar uma carta Fazendo aqui o cura-carta Porque eu podia só curar aqui E já curava Ok Bate aqui Bate aqui E errou Filho da mãe Errou Que eu ia matar com isso aqui, né Beleza Bom, já estamos com uma vantagem boa Porque mesmo que a mulher morra agora A vantagem de cartas Três cartas a mais compradas A mulher morreu agora Não, ele foi no Okro Por que que ele foi no Okro Primeiro? Estou pensando Comprar outra carta Ah, tá ali Acho que eu já comprei cartas o suficiente, né Se bem que eu posso matar com isso aqui Aquele bichinho Congelar aqui E face aqui Provocar E face ali Hora da porrada Bom, então isso quer dizer que ele não tem igualdade Senão Não fazia sentido baixar isso primeiro Tá Tcharã Tcharã Tutu 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 Vou trocar esse e essa aqui. Mata aqui e o resto vai ser digno. Preciso comprar mais cartas? Preciso? Acho que não. Tá bom de cartas. Você se contenta com a compra no meu? Contento. Uma jogada mais, sei se limpar a borde toda, mas ele tá no top deck, por isso que eu tô puxando. Tá, ainda não é o suficiente. Apresentando-me para o serviço. Tá aqui mesmo? Contento no top deck, ele só pode comprar uma carta. Não dá pra ocupar igualdade e consagração. Então só de comprar alguma coisa, acho que fizesse compras. E comprar esses dois. Então já reduz bastante as chances. Ok, vamos pra próxima. Tu 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 tu. Hummm... Pelo martelo da perdição. A luz trará vitória. Ruindos que não apareceu no vídeo. Ruindos. Ok. Não é bom isso, mas... Não temos nenhum... Drop de custo 2, né? Tá. O dele também não foi dos melhores, né? Fiz esse primeiro pra esse aqui. Se morrer sem ninguém... Né? Os dois são 3, 4. Só que esse aqui tem alguma habilidade. O senhor do fogo chama. O senhor do fogo chama. O senhor do fogo chama. Não curei aqui. Se passei. Ou fiz o use. O use já vai ter o... Isso aqui é mecanoide? Não. Tá. Eu fiz, mas não é bom conferir, né? E agora? É hold nova pra matar o cara ou use? Acho melhor use. Enquanto não tem mecanoide ali do lado. É hold nova, a gente leva um totem junto. Toma a guarda de danto com a gente na hora de vida. E esses dois? Os dois caras que eu coloquei trocam no cara ali. Precisamos purificar o senhor. Agora não. Tá. Tá. Ali não tinha nem o que pensar, né? Botar seu ogro. Os caras quase morrendo botar seu ogro pra... Morrer de graça. Ou os dois. Vou falar em os dois. Melhor dois do que só o ogro aqui. Tchuuu... 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 Cê mata aqui. O ogro faz alguma coisa. Se vier um totem de provocar a gente consegue puxar com isso aqui pra fazer da mesma forma. Tem uma mana ainda pra curar de volta a tartaruga. Tchuuu... Ou... No pior das de pó, eu vou matar todo mundo junto com a Rona Nova. Número 2. Tchuuu... 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 Ta... Acho que não era o Aristóteles que ele queria. Tchuuu... 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 Ok... Ok... Falei ok? Por que ele não bateu? Matar aqui só pra ele não ganhar a carta. Porque ele fez tudo aquilo pra poder fazer as trocas e comprar a carta. Então... Negar isso faz bem. Preciso dar pra provocar pra ele? Não. Vai que ele tem um Black Knight perdido aí, né? Certo. Isso aqui era óbvio que ia acontecer, né? Não. Escudos prontos! Um barra um vai matar o... Tá, não muda muita coisa. Qual que é matar o dragão ali não muda. Então... Spell Power... Um... Um... Ok... Um... 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 Tá... Ok... Isso foi bom. É melhor a gente congelar esse, que é maior. Faz aqui Esse aqui morre Esse exato, vamos curar pra ele não morrer Temos um 5 barra 7 Provocar, tá Tá Você vai matar um Ou vai face Qual que eu prefiro? Prefiro provocar nessa situação Matar outro totem Bota um Treader aqui É, esse top deck foi bom Foi bom pra ele Vamos mandar um Vamos ver o que que sai Bomber Acabaram esses paredes de elementos Daí, né Que tá Tá ficando complicado Então, e é tão E aí, meu amigo Vai face Ou vai matar esses 6-6 aí Vai matar os 6-6 Certo Certo Já deu dano agora Pra já deixar o bicho na mesa Ele não consegue matar aqui De qualquer forma Mesmo que saia E o juggle pega ali Então ele vai matar aqui o 3-3 E ganhar a peça E eu também Um de ataque Não adianta Não modifica nada Matar o juggle Matar aqui Vou curar ela Que ela é mais importante Ficar viva Eu vou guardar essa peça aqui Pra escolher um alvo melhor Passou Ah Estou pronto para aprender Quarto barra sete Trê barra seis Acho que melhorou Tá 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 Bem jogado Pô Pô Não Vou face não Não ia matar Não Eu não vou falar bem jogada Eu só falo bem jogada no final Sempre pode dar uma virada louca Então Vamos ver Depende agora Tipo Ok Agora sim Os vídeos com saciador Fica sempre longo Bom galera Esse vídeo vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito aqui no canal Clique aqui embaixo Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos De Haptone Heroes of Warcraft E dos outros jogos do canal Não se esqueça de deixar Seu gostei no vídeo Deixar seu comentário Compartilhar esse vídeo No seu Facebook E dar o like A nossa fanpage no Facebook O link está aqui embaixo Na descrição Você clica para receber mais Vai aparecer todos os links Das redes sociais Aqui do canal Para você ficar por dentro De tudo que eu vou por aqui E também aqui embaixo Na descrição Coloquei vários playlists De Haptone Para vocês consultarem E assistirem Uns quase 300 vídeos Que eu estou nesse momento No canal Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Theon Games E fui E até os próximos vídeos